A liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento são direitos absolutos ou têm limites? Para responder a essa e outras perguntas sobre liberdade de expressão, eu recebo agora a professora de Teoria do Estado e Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná, Estefânia Barbosa, e o professor de Filosofia do Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Thomas Bustamante. Professor e professora, sejam bem-vindos ao programa Cidadania. Obrigado a vocês por aceitarem o convite de participar do programa. Obrigado. Obrigada também, Marcelo, pelo convite. Então, eu vou começar a pergunta que é bem o que eu acabei de falar na apresentação da entrevista. Eu vou passando a primeira pergunta para vocês, Estefânia. Quais seriam os limites da liberdade de expressão? Afinal de contas, é um direito absoluto? Todo mundo tem o direito de se expressar como quer? Ou existem limites para o exercício desse direito? Então, Marcelo, bom, primeiro cumprimentar novamente, cumprimentar meu querido amigo, o professor Thomas Bustamante. É uma alegria estar com ele aqui, um grande pensador do direito. Nenhum direito fundamental é absoluto. Então, isso também vale para a liberdade de expressão. Então, embora seja um núcleo duro, um direito essencial e estruturante para as democracias, é preciso pensar que há, sim, limites, quer seja quando em contraposição com outros direitos fundamentais ou outras colisões. Quais seriam esses limites? A gente não consegue definir de antemão, de forma abstrata. Então, a gente já tem alguns parâmetros em definição de casos enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal, que a gente pode falar sobre a questão do discurso de ódio, por exemplo, que pelo Supremo Tribunal Federal, tanto no caso Elvanger, quanto no caso da criminalização da homofobia, a gente já tem uma limitação de que discurso de ódio não está abrangido dentro da liberdade de expressão, incitação ao ódio, incitação à violência. Então, isso seria um limite, embora cada país atue de maneira diferente. Então, na Alemanha, pelo passado do regime nazista, essa limitação ao discurso de ódio vai ser mais forte, os Estados Unidos deixam, não que ele deixe o discurso de ódio livre, mas a liberdade de expressão no espaço público um pouco mais livre, nesse sentido de que o debate público pode racionalizar e impedir discursos que incitam violência. Então, esse seria um limite, o revisionismo histórico em temas de nazismo, eu diria também em temas de ditadura, seria um outro limite da liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, o Supremo também. A nossa história tem fortalecido a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade acadêmica das universidades, a autonomia científica, nesse período de pandemia, a gente teve muita discussão sobre se a liberdade de expressão implicaria em falar, em defender o negacionismo científico, né? Então, a gente tem muitos temas que podem implicar em limites e outros tantos implicam em reparação a posteriori, não em censura prévia, né? Então, se tiver o limite da honra do outro, normalmente, o que a doutrina e a jurisprudência brasileira têm aceitado é que você não censura antes, mas se tiver algum ato abusivo a partir do uso da liberdade de expressão, você vai garantir o direito à resposta, eventual indenização, eventual punição a partir de cada caso concreto. Thomas, pegando já um pouco dessas ideias aqui apresentadas pela professora Stefânia, eu quero levar agora para um aspecto também desse direito, que é o direito, uma garantia individual, a gente associa muito a ideia da liberdade de expressão ao direito que cada um tem de manifestar livremente as suas ideias e os seus pensamentos. Mas existe uma dimensão coletiva também do direito à liberdade de expressão que diz respeito até à possibilidade, ao direito que a gente tem de saber o que os outros pensam, né? Um direito, inclusive, essencial à democracia. Então, nesse sentido dessa dimensão coletiva do direito a liberdade de expressão, até que ponto esses limites que são oferecidos, que são colocados, impostos à liberdade de expressão, eles não estariam cerceando, por exemplo, a proteção coletiva, a proteção à atividade comunicativa como um todo, no caso da sociedade? Eu acho que tem mais de uma dimensão desse coletiva do direito, entende? Você tem uma dimensão aqui que eu vou chamar de uma dimensão de um grupo quando você tem uma ofensa persistente ou um discurso persistente contra um determinado grupo de pessoas, um grupo social, um grupo étnico, um grupo racial, né? Por que o discurso racista é perigoso? Porque ele tende a modificar o meio ambiente social de modo que aquelas pessoas passam a ter um status secundário, um status subsidiário naquela comunidade, e elas perdem aquilo que o Raul chamaria das bases sociais do alto respeito. Para ser respeitado, você precisa de um certo reconhecimento do seu status como igual, como alguém igualmente titulado a essa liberdade, e a um conjunto de prerrogativas que garantem a nossa autonomia. Mas existe, do outro lado, uma dimensão também de ideias, uma dimensão da democracia. Se você fizer um controle muito restrito da liberdade de expressão, você pode inviabilizar um fluxo normal de ideias e de opiniões que é necessário para que as pessoas possam ter a liberdade para escolher os seus próprios projetos, as suas plataformas, as suas ideias, com quais ideologias elas se identificam. Então, existe uma dupla dimensão aí, e nem sempre a regulação tem que ser uniforme para ambas, né? Às vezes você pode ter detalhes e aspectos concretos que justificam decisões diferentes. Eu só queria chamar a atenção para um ponto nessa ideia. Você começou falando de limites, E a doutrina liberal clássica, tradicional do John Stuart Mill, ela acreditava que a liberdade tinha que ser o mais ampla possível, porque se você tem um número de opiniões verdadeiras ou falsas, todas têm que ser expressas, porque naturalmente vão prevalecer as melhores. A exposição dessas ideias, por piores que elas sejam, vão fazer com que as pessoas tenham mais condição de optar e mais condição de criticar as ideias que são equivocadas. Mas isso, hoje em dia, fica um pouco... 200 anos depois, esse argumento fica um pouco diferente, porque quando você tem robôs, quando você tem um espaço virtual, quando você tem uma velocidade muito rápida na transmissão dos pensamentos, a nossa capacidade crítica de refletir sobre aquelas informações que nós estamos recebendo, esse excesso de informações, muitas vezes vindo pelo WhatsApp, vindo pelo Telegram, isso torna aquele princípio liberal de que as ideias vão se autorregular e naturalmente as ofensas, os absurdos, as manipulações vão ser desfeitas pelo uso racional das nossas capacidades, isso nem sempre vai prevalecer no contexto que a gente vive hoje. Quando a gente fala dessa questão do discurso de ódio, professora, como é que a gente define, então? Porque uma coisa é o discurso de ódio ou de uma manifestação de desapreço, como foi colocada, e a gente tem, por exemplo, no caso que você trouxe o exemplo dos Estados Unidos, que parece que eles são um pouco mais permissivos em relação a manifestações que sejam contrárias a determinados grupos ou determinadas pessoas, mesmo que essas manifestações sejam feitas de forma pública. Mas existe uma diferença entre uma pessoa se manifestar, por exemplo, contrária a determinado grupo, seja ele qual for, e a pessoa incitar pessoas, incitar outros ao ódio contra esses grupos. Como a gente legitima decisões que caracterizam discursos como sendo de ódio ou simples manifestações do pensamento? Veja, tem casos que são explícitos em relação à incitação ao ódio, né? Então, o nazismo não só se manifestar de que não gosta dos judeus, mas como se manifestar pelo extermínio daquela raça ou se colocar como raça superior. Então, quando tem uma incitação ao extermínio de determinadas minorias, isso claramente está no discurso de ódio. A gente tem tido também, dentro dessa ideia albergada pela liberdade de expressão, de que críticas a ministros do Supremo estão dentro da liberdade de expressão. Críticas acadêmicas, o professor Thomas Bustamante é um grande crítico do Supremo e do Poder Judiciário, faz parte, nós somos professores de filosofia do direito, mas também de constitucional, nós estudamos a corte, estudamos as decisões, então nós criticamos. E isso faz parte da liberdade de expressão, da liberdade acadêmica, da liberdade de cátedra, né? Então, uma liberdade de expressão ainda mais protegida ou duplamente protegida na nossa Constituição. Isso é uma coisa, mas a gente não incita, por exemplo, quando a gente critica uma decisão de um ministro, a gente não incita o fechamento do tribunal. A gente não incita violência contra determinado ministro. Então, isso é incitação ao ódio, isso não está protegido pela liberdade de expressão. Então, o difícil, por exemplo, no caso da descriminalização, na criminalização da homofobia. Então, se dentro a preocupação das religiões era poder manter um discurso de que o casamento gay não é algo aceitável dentro da religião. Então, se isso seria ou não um discurso de ódio. Então, o problema é em que limite você dizer que um pastor, por exemplo, dizer que é errado do ponto de vista religioso e dizer para os seus fiéis, olha, temos que acabar com isso. Como esse acabar com isso é recebido? Vamos acabar com isso rezando, orando mais, ou com compromissos mais cristãos de fé? Ou vamos acabar com isso, com ódio, com aqueles que têm uma família diferente, têm uma orientação sexual diferente, têm uma opção de felicidade na sua esfera privada diferente? Então, em que limite que isso incita ou não a violência? Então, talvez o que o professor Thomas falou, de que os liberais queriam o máximo possível de liberdade de expressão, nesse momento mais conflitoso e mais dividido da sociedade, ou de maior polarização, é que a gente encontra os limites, a liberdade de expressão precisa respeitar o pluralismo. Então, a gente tem que ouvir aquilo que a gente não gosta, os críticos, o que é inconveniente a gente, mas, ao mesmo tempo, não pode ser numa ideia de aniquilar aquele que pensa diferente. Posso completar um pouco o que a professora falou? Eu acho que você pode pensar numa concepção liberal de liberdade de expressão que não renuncie outros valores que não competem com a liberdade. É muito comum na filosofia as pessoas conceituarem a liberdade e a igualdade, por exemplo, como sendo valores que sempre estão concorrendo um com o outro e você sempre tem que sacrificar um para proteger o outro. Mas isso é uma má concepção do que seja liberdade. Porque eu não posso reivindicar, para mim, uma liberdade que eu não atribuo a você. A liberdade, para que ela possa ser um valor, ela tem que ser universal e ela tem que ser igual. Então, há determinados discursos que visam subtrair certas liberdades. Eu acho que esse exemplo que a professora Stefania deu da união homoafetiva é bastante interessante, porque você não pode ter um discurso no interior mesmo de uma comunidade religiosa, que seja qualquer outra, que autorize você a interferir no modo de vida de uma outra pessoa. Porque aí você está tornando a sua liberdade um capital que você não pode distribuir igualmente entre os outros. A liberdade, e os liberais do século XX para cá, nenhum deles tem dúvida, enfatizam nisso, de que a liberdade tem que ser igual. Então, a igualdade entra como um componente interpretativo da liberdade, para a gente saber o que a gente tem direito de proferir na esfera pública. E no caso, por exemplo, agora a professora citou o caso do STF, de ofensas à instituição, realmente o STF tem sido alvo de críticas constantes, tanto na sociedade, eu percebo isso em conversas informais, e também no campo político. Daí eu pergunto o seguinte, já que nós chegamos nesse ponto, tem um capítulo da Constituição, melhor, um artigo da Constituição, artigo 53, que garante essa liberdade de opinião e voto de forma expressa, específica para parlamentares. Aí eu queria que vocês explicassem por que isso, eu posso passar a palavra para a professora, o Thomas pode completar, por que a Constituição se preocupou, porque o legislador se preocupou em dar essa proteção específica para os parlamentares, deputados e deputadas, senadoras e senadoras, já que é um direito que já está ali expresso para todos, e até que ponto as críticas que têm sido feitas por alguns parlamentares justificam a ação da justiça, inclusive chegando ao ponto de restrição de liberdade? Marcelo, eu diria que a proteção constitucional, a imunidade, ela não é para ser um privilégio e nem para proteger individualmente deputados ou senadores para cometer crimes, por exemplo, crimes a partir da sua fala. Mas pensado a partir da ideia de transição democrática, nós passamos por uma ditadura onde teve censura e onde teve perseguição de parlamentares. Então, quando o constituinte protege, ele está protegendo a democracia e não o inverso. Então, quando a gente tem, veja, críticas ao Supremo, elas são bem-vindas, críticas às instituições, repensaram a própria estrutura dentro dos procedimentos democráticos, mas o caso, em tela, é de incitação à violência. Há uma incitação à violência física em relação ao ministro Fachin. Então, isso é muito grave num Estado democrático, ainda mais vindo de um parlamentar, que deveria ser justamente aquele que respeita as instituições políticas. Então, assim como o nosso Congresso Nacional, a Câmara e o Senado devem ser respeitados porque são poderes de Estado, o Supremo Tribunal Federal também, por seus ministros, é um poder de Estado. Então, as críticas devem ser dentro de uma racionalidade, mas nunca numa democracia pelo fechamento. Os ataques ao judiciário têm sido orquestrados pela ultradireita mundial. Então, todos os movimentos de ataque à democracia têm como objeto a fragilização do poder judiciário. Então, a gente não pode ser ingênuo para imaginar que sejam só críticas comuns. Então, como a descredibilidade se dá nesse processo de desinformação também. Então, diferente da nossa... A gente lê, né? Eu posso ler o voto da questão das universidades, eu posso ler o voto sobre o Telegram, e a gente vai discutir isso do ponto de vista argumentativo dentro do que a gente estuda do direito constitucional. Mas o que vem vindo no processo de desinformação nos grupos das famílias, né? Ele tem vindo muito mais de descredibilizar e manipular uma informação irreal. Então, aí também é uma outra questão que a gente poderia discutir dentro da liberdade de expressão, se a liberdade de expressão também abrange um processo de desinformação e o quanto que isso fragiliza a nossa democracia. Bom, se eu puder pegar uma carona, Marcelo... Claro, Tom, por favor. Já ia passar para você a palavra. Eu tinha pensado em trabalhar com exemplos, assim, vou tentar ter os mais hipotéticos possíveis, sabe? Eu acho que você, de fato, existe uma relação íntima entre a atividade parlamentar e a liberdade. No campo do parlamento, você tem uma esfera de liberdade para você veicular as ideias que talvez possa ser até maior do que a liberdade que a gente teria em outros contextos. Então, tem um aspecto importante de que o mandato tem que ser livre. Se o mandato tem que ser livre, a veiculação de ideias tem que ser livre também. Eu acho isso muito importante. Mas eu acho que a gente pode diferenciar casos e casos. Quer dizer, o campo da liberdade acadêmica também é um campo onde você tem uma liberdade especial. Eu vou te dar um exemplo aqui. O caso que aconteceu com o professor Conrado Mendes, que ele escreveu na coluna da Folha de São Paulo que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que deu uma liminar no sábado, que foi caçada na segunda-feira, fez uma chicana processual, porque o processo estava há cinco meses parado lá e ele perdeu por 10 a 1. E ele deu a liminar no sábado para poder ser cumprida. No domingo, ele disse que isso foi uma chicana. Ora, isso foi ofensivo. Claro que foi ofensivo, mas eu acho que ele tem direito de falar mesmo sendo ofensivo, porque é um componente subjetivo da ofensa. A gente entende como chicana a manipulação de um processo para atingir um resultado por uma via diferente da que seria normalmente atingida no processo. Então, por mais que seja doloroso para o menino, ministro Nunes, Marx, ser dito que ele cometeu uma chicana, está dentro do campo da liberdade de expressão. Faz parte do jogo. Alguém pode não gostar da linguagem que o Conrado usou, eu não vejo nenhum problema, mas faz parte do jogo. Agora, uma coisa diferente é quando você faz um discurso voltado para a população em geral, armado, tentando questionar a autoridade do Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte, olha, se você, se não for atingido um objetivo político particular que eu tenho, por exemplo, em relação às eleições de 2022, eu vou, nós vamos atuar contra esse ministro, colocar ele no seu devido lugar, ou, enfim, acionar o artigo 42 da Constituição, ou qualquer desses eslogans que aparecem por aí. O sujeito vai armado se dirigir à população contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Se isso acontecer, é uma situação em que você tem uma outra liberdade sendo impedida de ser exercida, que a liberdade profissional, a autonomia judicial, aquele sujeito, para decidir no Supremo Tribunal Federal, não pode ser ameaçado, senão ele não vai conseguir desempenhar também a mesma liberdade especial que a Constituição lhe assegura. Eu acho que essa ideia de você interpretar as liberdades à luz da igualdade e das demandas de reciprocidade que existem nessas liberdades, é que eu acho que pode ser um bom critério interpretativo para a gente fixar um princípio geral para entender esse tipo de caso. O assunto liberdade de expressão é muito amplo aqui, a gente precisaria até de mais tempo para estender essa conversa, é um assunto bastante polêmico, bastante interessante, acho que é um momento muito propício para a gente estar tratando disso aqui no Cidadania da TV Senado. A gente está agora com um pouquinho de tempo para encerrar a nossa entrevista, e eu vou fazer uma pergunta que eu tenho feito aos meus convidados, e que tem tudo a ver com a liberdade de expressão. Eu vou dar um minuto para cada um responder, vocês me desculpem. Para vocês, à luz da liberdade de expressão, o que é a cidadania? Eu começo pela professora Stefania. Está sem aula. Desculpa, estava mutado. Tudo bem. Também não é uma pergunta simples de resposta, mas eu diria a titularidade de ter direitos e deveres e a relação do indivíduo com o Estado, e eu diria que a cidadania só se exerce com a liberdade de expressão, quer seja a liberdade de expressão, nesse sentido coletivo, de ter acesso à informação, de ter transparência, mas no sentido da implicação das outras liberdades de expressão. Então, quer seja a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação, a liberdade de opinião, a liberdade religiosa, que não deixa de ser a liberdade de se expressar em relação à sua própria religião, à sua própria fé e às suas próprias escolhas na esfera da autonomia privada também. Isso como necessário para o exercício de uma cidadania plena e a liberdade de escolher seus representantes numa eleição. Thomas, com você. Bom, eu vou responder com uma resposta que tente justificar os limites que a gente discutiu aqui e os princípios por trás deles. Eu acredito que a cidadania pressupõe a autonomia, tanto individual quanto a autonomia política. Só que não existe autonomia sem responsabilidade. Então, acho que a cidadania é o exercício responsável da sua autonomia e das suas liberdades, seja na sua vida privada, seja na sua vida pública e, por que não, na política. Essa pergunta que eu tenho feito eu estendo também a todas as pessoas que acompanham as entrevistas da TV Senado, especialmente aos nossos assinantes do YouTube, sempre tem ali o campo para os comentários e aí eu convido cada pessoa, cada cidadã e cada cidadão a expressar o que entendem por cidadania. A liberdade de expressão pode ser exercida também nesses comentários às entrevistas que fazemos aqui no Cidadania da TV Senado. Eu quero agradecer mais uma vez professora Estefânia e professor Thomas pela presença de vocês no Cidadania. A gente que agradece. Eu agradeço muito e agradeço também pela oportunidade de falar junto com a minha querida amiga Estefânia, uma pessoa que eu admiro bastante e acompanho o trabalho dela muito de perto. Grande prazer, Marcelo. O prazer é meu. Eu agradeço também e agradeço pela oportunidade de ter essa conversa tão boa com vocês dois e de poder levar essas informações para a população, especialmente no momento em que a gente discute tanto essa liberdade de expressão como um direito da democracia. Eu convido todos a assinarem o canal da TV Senado no YouTube, já são mais de um bilhão de inscritos que acompanham toda a atividade legislativa direto da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto